Fala aí galera de 8BallPook, eu vou falar o Mário trazendo mais um vídeo pra vocês. Galera, sorteio aí de 20 milhões de fichos, como que faz participar? Primeiro, esteja presente no final do sorteio, hoje, às meia-noite e meia. Se inscreva no meu canal e nos canais dos parceiros que vão estar aí na descrição. Compartilhe esse vídeo em três grupos no WhatsApp. Tira o print e guarde, se for ganhar, eu vou te pedir esses prints, beleza? Deixa o like neste vídeo aqui. Seu canal não pode estar privado, pois senão tem como eu ver se você está inscrito no meu canal e deixou o like no vídeo aqui, né? E comente o seu nome no seu WhatsApp aí no chat dos comentários. Só vai ser válido se comentar apenas uma vez, beleza? E galera, estejam presentes na hora do sorteio, meia-noite e meia, beleza? Tamo junto, boa sorte a todos, a nós, falou e fui!